O programa começou ali a desenvolver em 2022, 1.200 alunos. Tem uma primeira etapa de oportunizar isso para esses alunos, agora para professores também, como você estava falando. Mas já tem também uma ideia de tentar mensurar o impacto do retorno, o impacto desses alunos na escola, no seu entorno também? Sim, sim. Na verdade, a gente já começou. Desde 2022, os primeiros 100 que foram para o Canadá, depois os 100 da Nova Zelândia, a gente tem um acompanhamento, eles fizeram um projeto de intervenção. Isso é um processo já que é combinado de antemão. Então, quando eles chegam, eles têm responsabilidades a cumprir, que é uma devolutiva. Eles precisam fazer um projeto de intervenção, porque a ideia é formar líderes. Então, você vai, você tem um contato com uma nova cultura, você tem uma experiência linguística, cultural, acadêmica. Aí, o que a gente vai fazer com isso? Porque esse jovem, ele volta muito mudado, ele volta querendo muito mais. Recentemente, um pai ligou no nosso departamento, eu acabei atendendo a ligação e ele... Nossa, eu queria agradecer muito, eu estou muito feliz. Enfim, o pai estava maravilhado. Nossa, a minha filha está completamente diferente, ela está arrumando a cama dela. Ela está fazendo tudo aqui em casa, meu Deus, ela está acordando... Nossa, é outra, vocês me devolveram uma outra filha, eu estou maravilhado. Só que agora ela quer muita coisa. Como é que vai ser? Eu quero que ela... Ela tem que fazer um curso e eu quero... O que que eu... Tem que ter uma coisa. Da continuidade mesmo. Porque ela está exigente demais, ela quer muita coisa agora. Então, assim, é normal, porque eles voltam. Após ter experienciado, são países que estão no topo do PISA, que é modelo de educação. Então, a gente sempre conversa com eles, tem todo um contato no sentido de ouvi-los, né? Como que é aprender matemática? Por que que lá é menos disciplina? Aqui são 13 disciplinas, né? Lá são seis, o Canadá é quatro, né? Então, assim, o que que tem de diferente? O que que a gente pode... Esses países são países que estão no topo do PISA, né? Então, tem todo esse processo e a gente... São lideranças que se formam, que começam a pensar estratégias pra sua escola, pra sua família, pro seu bairro, pra sua cidade. Eles se tornam também muito importantes as suas cidades. Porque, por exemplo, assim, a Lívia tá aqui, teve... Da área sul, do núcleo da área sul, né? Nós tivemos 79 alunos. Uma galera, assim, né? Curitiba também teve 77. Então, assim, é muita gente, agora que virou mil alunos, né? Por ano. Mas tem cidade, por exemplo, que tem lá dois mil habitantes. Dois mil habitantes. Um aluno que é selecionado da cidade de Chambrê, por exemplo, volta em carro de bombeiro. Ele se torna uma celebridade, entendeu? Volta em cima do carro de bombeiro. E a gente vai ter uma aluna indígena ainda também, né? Exato, exatamente. Então, é muito incrível isso, porque é o prefeito que se envolve, é a Secretaria Municipal, a Secretaria de Estado, é o núcleo. Tem todo um processo em torno daquele aluno, né? E isso traz muitos benefícios, né? E, ao mesmo tempo, o aluno fica assustado em determinados momentos. Mas a gente tem todo esse processo de acompanhamento. Ele tem que, obrigatoriamente, criar um projeto de intervenção, onde ele não só compartilha o que ele aprendeu, mas ele se sente motivado a buscar medidas para melhorar a comunidade escolar, para melhorar aquele espaço, aquele convívio, né? Na escola, no seu bairro, na sua sociedade.